Vamos mostrar um tipo de problema que pode ocorrer quando a mini máquina de costura é usada ou preparada de forma incorreta, como por exemplo, forçar a agulha com tecidos muito duros ou de grande espessura, quedas da máquina, agulha mal colocada ou linha passada incorretamente, tudo isso pode forçar as engrenagens da máquina e causar uma dessincronização entre elas. Quando a mini máquina não estiver costurando corretamente ou a agulha não estiver laçando a linha da bobina que fica dentro do compartimento da bobina, a máquina não gera os pontos no tecido, então é preciso sincronizar as engrenagens. Você mesmo pode solucionar este problema alinhando novamente as engrenagens dentro da mini máquina, fazendo os seguintes procedimentos. Passo 1. Retire os seis parafusos da parte de trás da máquina e a tampa do suporte das pilhas e abra a máquina com cuidado. Essas engrenagens saíram fora do tempo, ou seja, é preciso sincronizá-las novamente. Passo 2. Gire o volante no sentido anti-horário até colocar esta bolinha indicativa da engrenagem maior para cima. Passo 3. Usando uma pequena chave de fenda, afaste esta engrenagem desta outra, até que se desencontrem, para poder agora ajustar somente o suporte do carretel, colocando o gancho na posição correta. Basta alinhar o gancho na mesma direção desta parte branca e tirar a chave de fenda. Este grupo de engrenagens já está sincronizado. Passo 4. Force com a mão este suporte branco para soltar esta outra engrenagem. E ajustar o outro grupo de engrenagens. Ainda com o suporte pressionado, gire o volante até o estica-fio ficar totalmente para cima. Feito isso, solte o suporte e encaixe novamente a engrenagem em seu lugar. Passo 5. Agora todas as engrenagens já estão alinhadas e sincronizadas. Feche a máquina e o compartimento da bobina e faça um teste de confirmação para ver se a agulha está laçando a linha da bobina corretamente e se a costura está perfeita. Após o teste, coloque os parafusos novamente na máquina. A mini máquina de costura está pronta para costurar. Use corretamente sua máquina, sempre colocando a agulha e as linhas na posição certa e mantendo a limpeza em dia. A mini máquina de costura está pronta para o estica-fio ficar totalmente para a agulha e as linhas na máquina. A mini máquina de costura está pronta para o estica-fio ficar totalmente para a agulha. Tchau.